Ser o melhor do mundo. É o jogo da nossa vida e a gente espera que a gente possa estar com toda a sorte do mundo. Quando eu comecei a entrar eu fiquei imaginando, poxa, vai dar tudo certo, né? Amanhã, se Deus quiser. O trabalho de muitos meses vai ser decidido em apenas um jogo. No último treino, não há nada para aperfeiçoar. O importante é treinar a paciência. O time que controlar melhor os nervos é o favorito. A tensão vai ser muito importante dentro de campo, né? Qualquer cochilo poderá ser fatal, né? O Real Madrid vem de três derrotas e chega ao Japão em crise. O time confia em Sábio. Conheço bem a equipe do Vasco, é um grande time com grandes jogadores. Nós estamos preparados, é um título muito importante e vamos correr atrás. É um grande rival seu também, o Vasco. É um grande, eterno rival, né? Todo o planejamento do Vasco para a decisão foi cumprido à risca. A partir de agora, os planos contam pouco. Vai ser a decisão da emoção. Seja qual for o idioma, o Vasco já tem uma certeza. Vai poder contar com o apoio de uma grande torcida na decisão contra o Real Madrid. Ali, 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 gatou! Vasco, Vasco! Ali, 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 gatou! Vasco, Vasco! O Vasco pode ser o quinto clube brasileiro a entrar na lista dos campeões mundiais. Santos e São Paulo conquistaram o título duas vezes cada um. Grêmio e Flamengo venceram uma vez. A decisão do Mundial de Clubes começa às oito da manhã desta terça-feira com transmissão ao vivo aqui na Globo. Depois do sucesso no Campeonato Brasileiro, Jackson, do esporte, faz mudanças no guarda-roupa. Ele vai experimentar a cor verde. O atacante é o primeiro reforço do Palmeiras para o ano que vem. No Campeonato Brasileiro, cinco gols. Com futebol veloz e de bons passes, o maranhense Jackson, vinte e cinco anos, foi sem dúvida o melhor jogador do esporte na competição. A boa performance de Jackson valeu para ele o lugar nas três últimas convocações da seleção de Vanderlei Luxemburgo. Durante dois anos, este foi o endereço mais comum na vida de Jackson. Aqui no vestiário do esporte, o início de uma grande carreira. Carreira que o levou até o Palmeiras. O Palmeiras já depositou um milhão e quinhentos mil reais na conta do esporte. que ainda vai receber mais de um milhão e meio e outros dois jogadores por empréstimo depois que Jackson fizer exames médicos em São Paulo. O jogador ainda não foi informado oficialmente, mas as brincadeiras e os abraços na representação do esporte são de despedida. Além das boas lembranças, Jackson leva na bagagem duas camisas do esporte. Eu fiquei bem de preto e vermelho. Eu acho que é uma cor que deu certo para mim, na minha cor também. Eu não sei, não tive ainda o prazer de vestir a cor verde. Se der do certo, vamos ver como é que eu vou ficar. A vantagem do Cruzeiro sobre a Portuguesa numa das semifinais do Brasileiro deve ser surpreendente para boa parte da torcida do próprio Clube Mineiro. O time já foi vaiado, humilhado, o técnico muito xingado neste campeonato. Mas Levir Kupi ficou no cargo e agora está com ele, com aquele jeito de quem está próximo de rir por último. A história cruzeirense neste campeonato brasileiro já teve de tudo para ser diferente. Na ponta de baixo da tabela, o time amargou derrotas quase inacreditáveis. Chegou a ficar oito partidas sem vencer e sentiu calafrios com o fantasma do rebaixamento. O técnico Levir Kupi foi condenado pela torcida. Lá é isso! 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 Mas nem toda essa tempestade foi suficiente para abalar a tranquilidade do comandante cruzeirense. Levir Kupi assimilou o golpe, respirou fundo, foi para o jogo e deu a volta por cima. O trabalho estava sendo bem feito e que a gente estava vencendo o jogo, venceu o jogo para escapar daquela situação. Perto de conquistar dois títulos inéditos, a Copa Mercosul e o Brasileirão, eles sabem que no futebol, amor e ódio andam lado a lado. A razão de ser do futebol é atrocito justamente por isso, pela emoção, pela paixão. Mas quem comanda tem que ter mais tranquilidade para saber administrar os problemas que a gente passa normalmente. E depois tem aquela frase que vai se tornar imortal do Minelli, que diz que o técnico é uma ilha de ignorância cercada por inteligentes por todos os lados. O Corinthians refaz os planos. A vantagem na semifinal agora é do Santos. A derrota no primeiro jogo, porém, não abala a confiança de um dos personagens principais na boa campanha do time. Através do carinho e do amor de Lucila, o goleiro Ney encontra o sossego necessário para quem ainda não aceitou a derrota para o Santos. Ao lado da mulher, Ney é o maridão tranquilo de sempre. Geralmente, quando termina o jogo, Ney gosta de vir para casa, ficar em casa. O máximo que a gente sai é para jantar, quando ganha, geralmente. Agora, quando perde, ele fica meio chateado, a gente fica mais em casa. A pressão dos torcedores santistas na Vila Belmiro também não abalou a tranquilidade do goleiro corintiano. E fez defesas importantes, como neste chute de Robson Luiz. Ney também não se sente culpado pelos gols que sofreu. No de Robson Luiz, a bola passou muito longe do goleiro. A bola fez muita curva. A primeira impressão que tem é até que ela ia sair do gol. Ela foi batendo no gramado e a bola foi indo para dentro do gol e acabou entrando. No gol de Viola, Ney admite que faltou sorte. São dois segundos ali para você pensar. A bola caiu muito dentro do gol. E se eu tento fazer... Poderia até ser que desse para segurar, né? Mas no momento ali eu pensei que se eu tento segurar a bola, alguém que chega para dividir comigo me joga para dentro do gol. Então no momento eu pensei em tirar a bola, até consegui tirar da pequena área ali, mas a bola caiu na cabeça do jogador do Santos. Ele conseguiu cabecear para o Viola e o Viola fez o gol. Aos 27 anos, 9 como profissional e 74 jogos defendendo o Corinthians, Ney se sente amadurecido o suficiente para garantir que a derrota para o Santos não tirou a confiança dos corintianos. Estou tranquilo porque eu sei o time que eu jogo, eu sei a torcida que tenho e sei a qualidade do nosso time. Então eu estou tranquilo, tenho certeza que nós vamos reverter isso aí. Real Madrid é o campeão do mundo. O Vasco esteve bem perto da conquista, mas sofreu um gol no fim e deixou a taça escapar. Vamos ver os melhores momentos dessa grande decisão com a narração de Galvão Bueno. Roberto Carlos brigou Juninho, chegou a Miatovic, girou o Corte, Raul ali do lado, botou na frente e partiu, tentou fazer. Fila é falta contra o Vasco. Vamos chegar aos 13 minutos, a barreira do Vasco, partiu e erro, pé direito, jogou na barreira. Siddor tenta o aproveitamento, ela sai à esquerda do Germano. Como vai tentando agora com o Felipe, partiu para cima do Panucci, olha o cruzamento. Aí o Juninho na cobrança, pegou mal na bola, bateu por baixo. A sobra é do Vasco ainda lá de trás, a batida para o gol, Wilmer. Ramon mandou para o gol, o goleirão alemão pegou. O Real tenta ir para cima, Siddor para fazer a inversão para o amigo dele, eles são muito amigos, Roberto Carlos. Pelo outro lado, lá vem Roberto, bateu cruzado. Gol! O Nasa foi ali para tentar o corte de cabeça, jogou contra o Patrimônio. Vai partir o Roberto na perna esquerda, olha a barreira, partiu o Roberto, a bomba, Germano. Aí vem o Vasco chegando, vamos nessa Vasco, vamos que dá, vamos nessa Vasco. Olha o cruzamento, era no meio para a Donizete. Está trabalhando com muita liberdade o Panucci. Olha o cruzamento para a área. Teve a chance o Raul no segundo gol, a chance do contra-ataque. Agora são cinco, quem sabe agora, partiu o Vasco. Olha a bola jogada na esquerda, o cruzamento do Nizete. Ainda o Luizão bateu, Wilmer salva. Insiste o Vasco, vai que dá, Juninho. Gol! Vai, Felipe, vai para cima do Panucci. Partiu para cima do Panucci, tentou a finta. Lá vai, Felipe, bateu cruzado. A enfiada da bola para o Roberto Carlos. Vem chegando o Real, o Roberto no cruzamento. Toque de cabeça, Germano. Agora, Felipe, só para lá dentro. Vai para cima da marcação, faz a finta. Para só lá dentro. Vai, Felipe, olha que golaço. Está fora! Essa era para parar só lá dentro. Lá vem o Vasco, aperta. Lá vem cruzamento. E erro, tira de cabeça. Insiste o Vasco, Wilmer. É para arrebentar o coração do torcedor. Olha o lançamento. A chance. Raul, ele é perigosíssimo. Que grande lance! Gol! Aí, Luizão. Olha o lançamento para a área. Yugner subiu. Toque de cabeça e nadar. A chance em cima da linha. Galvão botou o Vasco para correr. E o braço, Maru, chance jantem. Final de jogo do Estádio Nacional de Tóquio. O Real Madrid, um grande time, conquista o título mundial. A lembrança do longo caminho percorrido até a final em Tóquio aumenta ainda mais a decepção. Mas os jogadores do Vasco têm ânimo para recomeçar. Essa chegada aqui não foi fácil. Mas com esse futebol que a gente jogou, a gente tem condições de voltar aqui. Temos que pensar no ano que vem. E temos condições em oito jogos, chegarmos novamente aqui no Japão. Daí mais a tristeza do nosso torcedor, a nossa tristeza, dos nossos familiares. É o que passa por nossa cabeça nesse momento. O pessoal que seguiu com o Vasco, o pessoal que ficou no nosso país. E no mundo inteiro ligado, acordado desde cedo com a camisa do Vasco no peito, com a cruz de malta. A gente fica chateado porque poderíamos ter ganho esse título, mas temos o alento de que a equipe fez um grande segundo tempo. Eu estou satisfeito pelo que a equipe fez no segundo tempo. Não pelo fato do time ter perdido, mas pelo fato da equipe ter ido muito bem no segundo tempo. É um grande time, muito bem treinado pelo Antônio Lopes. Os jogadores, eu acho que o jogador brasileiro é sempre superior. O futebol brasileiro tem que estar sempre aí em cima. É claro que a gente não pode nunca se acostumar às vitórias, não? Mas quando a gente perde, a gente aprende. Então, pouco a pouco, a gente vai procurar tanto a seleção como os clubes brasileiros estarem sempre aí em cima. Os torcedores do Vasco se prepararam, enfeitaram o Rio de Janeiro, estavam otimistas. Mas a derrota para o Real Madrid foi um banho de água fria. De qualquer forma, eles não desistem e vão começar tudo de novo no ano que vem. Eles acordaram cedo e com orgulho foram saindo de casa e tomando conta da cidade. Hoje era dia de Vasco. Um dia de provocações. Hoje é Cávio, 1 a 0, hoje é Cávio. 8 da manhã, a hora ideal para um choupinho. O jogo começa e a cada lance, o nervosismo. É uma Copa do Mundo particular para os vascaínos. Ainda no primeiro tempo, a torcida cai na Real. No Real, de Roberto Carlos. O chute, o gol contra de Nasa e lá se foi a alegria. Momentos de desespero, tensão, ansiedade, até que no segundo tempo, Juninho ressuscita o Vasco. O time melhora, a torcida se empolga, o título parece perto. Mas aos 38 minutos, Raul afunda a Nauvascaína em Tóquio e o ânimo de quem torce no Brasil. O rosto dos vascaínos é de estudo. O ano do centenário termina de um jeito que ninguém esperava. Tristeza, decepção, ainda assim, alguns vascaínos estão otimistas. Com o time disputa de novo a Libertadores ano que vem, o sonho está de pé. O time foi 10, jogou muito e ano que vem vamos ser Bida Libertadores e campeão do mundo. E é isso aí, flamenguista. Enquanto vocês estão de férias, a gente estava aqui, disputando, final de campeonato. É isso aí, Vascão. Temos que lamentar, mas tudo bem que vem a gente está incentivando o Vasco. O Vasco é daqui até na morte. Se um dia que eu morrer, o Vasco, minha alma, vai estar com o Vasco depois da minha morte, com certeza. Vasco sempre, pra eternidade. Tristeza dos vascaínos, delírio na Flamadri. A torcida criada pra torcer contra o maior rival do Flamengo, não conseguiu reunir muita gente, não, mas festejou muito a derrota no Vasco. Alguns rubro-negros fanáticos se reúnem num estacionamento no centro do Rio para assistir a partida. Bolas de gás com as cores do Flamengo e do Real Madrid fazem a decoração. Destaque também para as camisas com o nome do ex-ídolo Sávio. Durante o jogo, com um tolho gordo para secar o rival. Euforia mesmo no gol contra a Dinaza. No segundo tempo, silêncio no golaço de Juninho. Até os 38 minutos, muito nervosismo e apreensão. Até que Raul desempata para o Real Madrid. Parece até gol do Flamengo. A comemoração pelo título do Real Madrid não termina no apito final do árbitro. Os torcedores do Flamengo prometem para o próximo domingo uma carreata pela zona sul do Rio de Janeiro. No roteiro, uma comemoração em frente à sede náutica do Vasco. Eu passei todo o jogo pagando uma promessa. Eu fiz a promessa que ia passar o tempo todo enchendo a bola do Real Madrid. Aqui, ó. E deu certo. Vamos fazer carreatas de todos os lugares do estado, e se quiserem do país. Vamos invadir Copacabana, com o Trio Elétrico, no domingo, às 10 horas da manhã, e fazer a festa da derrota. Porque a nossa corrente para trás deu certo. Só o Flamengo, só o Flamengo é campeão do mundo no Rio de Janeiro. Brincadeiras à parte, fica para a história uma grande decisão do Mundial de Clubs. O Vasco lutou até o fim e representou dignamente o futebol brasileiro. Globo Esporte fica por aqui. Alô você, boa tarde. Agora, Felipe, só para lá dentro. Vai para cima na marcação. Faz a pinta. Para só lá dentro. Vai, Felipe, olha que golaço. E para fora! Aí, Luizão. Olha o lançamento para a área. E o Gner subiu, toque de cabeça e nadar. A chance em cima da linha. Salva o França. Olha o lançamento. A chance. Na U, ele é perigosíssimo. Que grande lance! Gol! Arr, que o braço vai no chance, gente. Campeão do mundo ficou para o ano que vem. Apesar da derrota para o Real Madrid, o Vasco fez bonito em Tóquio. Por aqui, os torcedores assistiram a decisão do Mundial de Clubs ao lado dos arquivais. Duas torcidas ligadas no jogo. O Brunegros da Flamadri. Gol! E os rivais Cruz Maltinos sonhando com o título Mundial. Se 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0 é o Juizão. Não quero ver se o Vasco seja do jeito que eu quero, né? Campeão do mundo. O gol contra a Dinaza é comemorado pelos torcedores do Flamengo. E é motivo de pânico para os vascaínos. O empate no golaço de Juninho faz o torcedor sonhar novamente. Mas Raul estraga a festa do Vasco. Mesmo assim, este grupo se reuniu em Duque de Caxias na maior felicidade. O Vasco este ano foi só alegria, só títulos. Cargermano até o Luizão. Vocês honraram a camisa do Vasco e vão honrar sempre. Mas nós estamos aí apoiando o time até o fim, até morrer, porque nós estamos um vascaínos do coração. Churrasco, cerveja e muito samba. Quem chegasse aqui agora pensaria, o Vasco é campeão do mundo. Para eles, o Vasco tem muito o que comemorar no ano do centenário. Nós ganhamos tudo, remo, futebol feminino, estamos na final do basquete. O Vasco é só alegria, é só amor esse título aqui. É esse clube que só nos dá alegria. Alegria! O Vasco é só alegria. É, no primeiro jogo a festa foi da torcida do Cruzeiro. A vitória por 3 a 1 deixou os mineiros em vantagem. Mas a briga agora é na casa da portuguesa. Seria o campo ou seria a arquibancada? O Canindé também tem seus mistérios. Durante todo o campeonato brasileiro, a portuguesa jogou 12 partidas em casa e só perdeu duas. Parte dessa força vem daqui. A torcida continua pequena, mas estádio vazio já é coisa do passado. Os próprios associados voltaram à portuguesa, eu acho que pelo fato de ter feito boas campanhas, principalmente nos dois últimos anos. O Canindé tem apenas 25% da capacidade do Mineirão. Lá foram 100 mil, aqui serão 25 mil torcedores. Mas é com essa torcida que Vair quer conquistar seu tetracampeonato brasileiro. É com essa torcida que a gente espera passar pelo Cruzeiro, com a ajuda deles. Porque eles vêm aqui e realmente nos dão uma força para chegar a final. Esforço, força, calor, suor. A rotina cruzeirense tem sido a mesma nos últimos dias. E a pergunta do dia também é a mesma. Dida, e aí? A melhora foi muita, né? Foi uma coisa realmente muito boa para mim, pelo menos essa semana aí, onde eu não pude participar do jogo no meio de semana. Acho que a recuperação aqui do departamento do Médio foi excelente. Questão resolvida, Dida no gol, lá vai o Cruzeiro para mais uma batalha. Que dureza! O time realmente tem um bom preparo aqui, mas não é gás de sobra. Porque, na verdade, o desgaste das últimas partidas é uma sequência muito grande já. Mas será que alguém aqui gostaria de deixar agora as semifinais do Campeonato Brasileiro para ficar numa ilha paradisíaca? No Caribe, por exemplo? Deixa lá a ilha lá. Quero não. Quero ficar aqui disputando o Campeonato Brasileiro, essa final aí que a gente vai chegar. E a Mercosul e deixar a ilha para depois do campeonato. A torcida cruzeirense também está no limite. Mas o que pode para acompanhar o time? Mas vida de torcedor não é nada fácil. O torcedor do Cruzeiro vai ter que ganhar na loteira esportiva para acompanhar o time. Porque é quarta, quinta, churrasco, é festa. Todo dia tem que torcer para o Cruzeiro. Então, haja festa para a gente. Amanhã tem show de bola na Globo. Tem Corinthians e Santos pelas semifinais do Brasileirão. O Santos a uma vitória da grande final. O Corinthians não pode perder para manter o sonho do título. Encontro marcado com o melhor do futebol brasileiro. Corinthians e Santos. O Santos vai entrar em campo sabendo que uma vitória leva o time à decisão do título. E não quer dar pistas ao Corinthians. O técnico Leão continua fazendo mistério quanto à escalação do time. No último coletivo antes do clássico, o treinador voltou a mexer na equipe. Jorginho e Alessandro foram substituídos por Eduardo Marques e Messias. Quem joga, só ele sabe. Eu acho que o nosso jogo desse aí, desse último domingo, frente ao Corinthians, pode decidir. Então nós temos que tomar todo o cuidado, atenção. E se puder passar o menos informação possível, melhor. Se Leão ainda não decidiu os 11 que entram em campo no domingo, pelo menos todos sabem que a camisa 9 já tem dono. Veste essa camisa 9, viola, viola. Veste seu balão. A camisa do Santos caiu muito bem em viola. A fase é ótima. Nada consegue abalar o bom humor e o otimismo do jogador. Nem mesmo a ameaça de Marcelinho, que pretende alcançá-lo na artilharia. Ele tem que passar por vários jogadores, né? O Zéias, o Valdir, que está com 18 gols, o próprio Fábio Júnior, para depois chegar até a minha pessoa. Veste essa camisa 9, viola. Veste essa camisa 9, viola, viola. Para o Corinthians, a Vila Belmiro foi mais do que o campo de uma guerra de nervos. Alvo de revolta, insultos e moedas por ter trocado um clube pelo outro no começo do ano. Vanderlei Luxemburgo, que o diga. Usaram todo esse artifício que é comum e curriqueiro no futebol. Negociação. E a primeira vez que um técnico ressarce a um clube, devolve dinheiro ao clube, que assume as suas responsabilidades, levaram aquilo tudo para criar um ambiente num dia do jogo de decisão, como se isso fosse a coisa mais importante que o próprio jogo. Hostilidade fora de campo, pressão, bate-boca, nervosismo dentro dele. Gritar, xingar, ameaçar, tudo isso faz parte de uma decisão. Lá dentro ganha quem sabe driblar melhor este jogo de provocações. A maior resposta é o silêncio. E a pelota rolando dentro de campo, só isso. A gente já está acostumado agora com casa cheia, com os zagueiros dando butinada, então a gente já está acostumado com isso daí. O Corinthians tem a experiência, a malícia. Se não bastassem tantos recursos para vencer o Santos, o Corinthians amanhã ainda vai ter um pacaembu lotado gritando a seu favor. Nós estamos em casa e é o seguinte, tem mais cara feia ainda para ganhar no grito. Conquista histórica no basquete, despedida melancólica no futebol. Depois da derrota para o Real Madrid na decisão do Mundial, o Vasco não encontrou motivação para a Copa Interamericana. Em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, o time só precisava de um empate, mas perdeu para o DC United por 2 a 0. Os americanos ficaram com o título. Com a nova derrota, o Vasco volta ao Rio com dois vice-campeonatos na bagagem. Quem faz a festa é a torcida do Flamengo. 500 torcedores rubro-negros saíram às ruas de Copacabana, debaixo de chuva, para comemorar a derrota do rival em Tóquio. Ao som dos hinos do Flamengo e do clube espanhol, a torcida Flamadri comandou a festa. Não houve confrontos com os vascaínos, mas a carreata provocou um engarrafamento. Hoje pela manhã, alguns torcedores do Vasco foram ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para recepcionar a delegação. Tem que descansar agora, foi um ano pesado, um ano muito puxado para nós. Graças a Deus, conquistamos alguns títulos, infelizmente deixamos a torcida triste no final do ano, mas agora é pensar em 99 para que a gente possa recuperar e tentar levar o Vasco de volta ao Japão. A Série C do Campeonato Brasileiro já tem um campeão, é o Havaí de Santa Catarina. Em São Caetano do Sul, o São Caetano venceu o Havaí por 1 a 0, com um gol de Márcio. Mas mesmo perdendo, os catarinenses fizeram a festa. O Havaí foi o melhor do quadrangular final e ficou com o título da terceirona. No ano que vem, Havaí e São Caetano vão disputar a Série B. Pela segundona, em Brasília, Gama e Desportiva. O time capixaba abriu o placar com Marcos Roberto. No segundo tempo, Rodrigo empatou para o Gama. Marcos Roberto fez mais um para a Desportiva. Mas no último minuto de jogo, Moisés marcou o gol de empate. Final, Gama 2, Desportiva 2. Os dois times disputam duas vagas na primeira divisão com Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto. Um lance inacreditável no campeonato espanhol. Cobrança de pênalti para o Alavés contra o Valencia. O brasileiro Ivan Rocha toma distância, corre para a bola e... Olha só o que ele faz! Veja de novo o vexame do ex-zagueiro do São Paulo. Para piorar, o Alavés perdeu a partida por 1 a 0 e segue entre os últimos do campeonato. O Cruzeiro perde, mas só precisa de um empate para ser finalista do brasileiro. No segundo jogo, disputado no Carindé, a festa foi da portuguesa. Irmãos trazem esperanças para os paulistas e também para os mineiros. Há duas semanas sem jogar por causa de uma contusão, de dar volta como um gigante diante de César. Mas a pressão da portuguesa não demora para dar resultado. No cruzamento de Chagas, Evair sobe com Gustavo e na sobra Alexandre faz 1 a 0. A portuguesa ainda comemora o gol quando o Cruzeiro empata. Na cobrança ensaiada de escanteio, o de Jair toca para Gustavo. O cruzamento vem na medida para Marcelo de Jean desviar e gol. Caçado pelos zagueiros, Fábio Júnior sofre faltas violentas e por muito pouco não desempada, acertando a trave. Melhor ainda para o torcedor é o desfecho do pênalti que o juiz Luciano de Almeida marca Givaldo em Alexandre. Leandro bate no canto e Dida... Dida faz a defesa! Mas no segundo tempo, a portuguesa não se desespera nem quando a conclusão de Evair também fica na trave. Quem perde a cabeça são os torcedores. Num confronto com policiais, as cenas de violência estragam a festa do Canindé. A conclusão se arrasta por 20 minutos e muitos brigões não veem a portuguesa chegar à vitória. Num escandeio da esquerda, Alexandre sobe entre dois adversários e de novo, implacável, guarda nas redes. Na segunda partida da semifinal, deu lusa. A torcida da portuguesa agora tem muito o que cantar. O Corinthians tira a vantagem do Santos. A vitória no segundo jogo das semifinais serve ainda para Marcelinho realizar um desejo. O atacante marca o seu décimo sexto gol e se torna o maior artilheiro do clube num campeonato brasileiro. Nas arquibancadas, pressão. A torcida do Corinthians toma conta do Pacaembu. Em campo, tensão. Se o Santos vence, está na final. O Corinthians precisa pelo menos empatar. Mas na cabeça de Edilson, só o gol interessa. Zete discorda. Em Diabrado, o capeta do Corinthians não gosta do apelido. Mas o time do Santos não tem outra maneira de chamá-lo. Para Claudio Miro, o jeito é derrubá-lo. É a oportunidade que Marcelinho Carioca espera há 48 dias. É a chance que viola. E Argel, que cava um buraco na marca do pênalti, tentam estragar. É a cobrança inteligente. O décimo sexto gol de Marcelinho. É a comemoração do maior artilheiro do Corinthians na história dos campeonatos brasileiros. Eu vi que era a maior catima, a maior confusão. E... o Zete sabe onde eu bato o pênalti e eu abaixei. E falei, é no meio do gol, é ali que vai ter que ser. O Santos perde a cabeça, principalmente Narciso. Ele discute com todo mundo. O Edilson agora empurra o Narciso. O Narciso foi lá, deu um chega para lá no Edilson. O Edilson quer briga. E faz uma falta dura por trás em Marcelinho. Recebe cartão vermelho. Quando o clima esfria, não adianta mais. O Santos tem um a menos em campo. Não segura o animado Marcelinho, que faz um lançamento perfeito para Edilson. 2 a 0 Corinthians. Jogar futebol administra a emoção. Jogar marcando, forte, mas sem a parte violenta e não entrar na pilha. Eu não concordo com isso quando as pessoas falam que o Santos é nervoso, que o Santos é isso, que o Santos é aquilo. Eu acho que nós jogamos por uma vitória simples no jogo de quarta-feira. 1 a 0 nos dá a classificação. Então nós temos que ter a mesma vontade, a mesma determinação acima de tudo, mas nós temos que ser um pouco mais inteligentes. O jogador tem que ter inspirado para, nesses momentos, sobressair sobre os outros. É a qualidade do jogador que sobressai nas horas difíceis. e aí o